Fala aí galera de gorda definida aí, vamos medir né, vamos medir amor? Vamos medir pra ver o tamanho dessa pança e como é que tá sendo o meu progresso aí, vamos lá Hoje eu tô, já vi que minha barriga tá um pouquinho menor aí, hein Diz eu diria que é porque eu desenchei, vamos ver Olha a vinheta, deixa o seu like, se inscreva no canal aí e vamos lá pro vídeo Bom, qual que é a metodologia amor de filmagem, qual que é? De filmagem não, de medição, temos essa treina aqui ó Fita, meto com a bomba e tu não fita, por que que você precisa? Porque peso né amor, peso não é uma medida assim muito, porque quando a gente faz musculação Em teoria né, a gente ganha massa muscular e aí a gente acaba mantendo o mesmo peso, saca? O vovô tá com 97, eu estou com 105 De barriga? É Mas vamos ver eu lá Vamos dar a volta, o mundo O legal é ela tentando medir, olha só, ela não alcança Tá aí, vai ficar coisando Aí ó, tá medindo aqui, peraí, vai ficar nessa posição mesmo Olha aí Ó, 130, perdeu 130, a última medida eu estava com 131 Bom, eu tive que arrumar a postura, como é que é a postura amor? Mostra aí Os pés, os pés juntos? Então vamos medir de novo, vai Ah, caramba Tá certo? Tá Olha aí galera, presta atenção na postura Me ajuda aqui com a filha Não vê que ela não alcança, dá a volta Ela tem que ficar ajudando ela Não faz mais obrigada Olha só É isso aqui É essa postura, tá certa a postura amor? É isso Não estou murchando a barriga, só estiquei as costas, entendeu? Aí ó Quantos quilômetros? Agora aumentou Então acho que é a postura de segurar o celular 128, né? Entendeu? É que é aquilo, né mano? É foda Tava 140, agora já dá 128, né? 128, hein? Não tira nada, fica 140 mesmo O dele fica muito bem Bom, eu vou dar uma parada aqui na gravação para poder medir E aí depois eu só mostro as medidas Porque conforme a postura aqui você fica ruim Eu vou dar uma parada aqui 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 Então basicamente É isso né Vocês viram esse detalhe interessante Porque as pessoas que não é gorda Ela não percebe isso Mas porra As balanças que tem por aí Muitas delas só vão até 150 quilos Então eu não consigo saber meu peso Só quando eu vou na farmácia Eu tô subindo a roupinha aqui pra lavar Essa aqui é parte do ritual matinal Já já eu vou montar aqui Na barca egométrica Pra dar aquela esquentada E olha aí, São Paulo Verão de São Paulo nublado Mas basicamente é isso Então E vamos aí nessa saga Eu imagino que isso aqui vai demorar uns 5 anos Mais ou menos pra chegar onde eu quero Com essas vindas e vindas Por mais que eu tenha tido uma frequência boa De academia Mas as tonturas me atrapalharam Porque Eu falei em um vídeo anterior Tá fazendo exercício Começa a sentir uma fraqueza Uma tontura Toma Gatorade Que é isso Tá desidratando Eu tinha esquecido disso aí Tanto é que depois que eu voltei a tomar o Gatorade Eu consigo malhar E com intensidade de novo Tudo certo E isso nesse meu tempo Que eu demorei umas 2 semanas Pra lembrar que era isso Aí eu fiquei pegando muito leve no treino E acabei que Essas 2 semanas aí Foram quase que queimadas Porque eu não perdi nada Nessas 2 semanas Só que pelo menos eu não ganhei Isso aí é uma grande vantagem Tô percebendo que essas medições Eu tô Vamos dizer num platô Mas não é nem um platô É porque eu tô me recondicionando Pra poder voltar Até aquela intensidade Porque assim Meu corpo tem umas coisas Que ele aguenta Só que o Assim o músculo Às vezes tô falando Musculação Não é que não dá dor no músculo Mas eu me sinto Me sentia fraco Depois que eu comecei a tomar Gatorade E isso aí sumiu E na natação É a mesma coisa Na natação Eu não sinto o corpo ainda A única coisa que tava pegando É o cansaço Mas isso eu tô melhorando Melhorando, melhorando Já tô conseguindo Tanto melhorando a técnica Também Nadar crawl É uma coisa que foi difícil Pra mim Pegar o jeito ali Do que tem que fazer Pra ficar tranquilo Porque antes eu achava Que eu tava cansado Mas não é Porque eu ficava assustado Nem da água Porque eu não sabia Contrar a respiração E tal Hora de respirar Hora de soltar Enfim E aí eu ficava tenso Acabava que eu ficava assustado E aí aquele coração Começava a bater muito forte E eu começava a achar Que eu tava cansado Tanto que depois que eu consegui Achar o jeito certo De nadar ali Aí beleza mano Eu não fico mais tão cansado Eu já consigo nadar A piscina inteira Indo né Paro Descanso e volto Do nada do costa Tá tranquilo Do nada da piscina Vou e volto Quantas vezes quiser Eu já consigo fazer isso daí Então eu imagino Que daqui a um mês Mais ou menos Aí sim eu vou começar A ter esse Já vou tá com essa parte De condicionamento boa Igual tinha antes Porque eu vim malhando Aí de 2012 Até 2019 Direto né Começando em casa Com a bike ergométrica Depois Comecei na Smart Fit Mais ou menos em 2017 Então foram aí Praticamente dois anos Malhando direto Então eu tinha um pique Da porra Chegava na academia Era natação Tinha dia que eu ficava Duas horas na piscina Ladando Depois ainda ia fazer musculação Fazer aeróbico Fazia Tinha dia que eu encarava Yoga Também yoga é engraçado Porque nessa época Eu fazia yoga Eu achava porra Que exercício simples né Fiquei seis meses sem Moleque Um dia desse Eu fui fazer yoga Aí eu comecei a pingar De suor Ficar cansado Falei caralho Mas a gente vai recuperando A gente vai chegando lá né Aquilo que eu sempre falo Nunca mais vou deixar De ir à academia Ganhei 20 quilos Em seis meses mano Sem ir na academia Foda E aquela história mano Eu fico sem trabalhar Mas não fico sem malhar Porque Minha saúde é mais importante Do que uns trocados No final do mês Então agora Tá dando pra trabalhar E malhar A gente faz os dois né Então é isso Vou ficando por aqui Com mais esse vídeo Obrigado por assistir aí Meus vídeos Tem vídeo novo aqui Toda segunda Quarta e sexta Às nove da noite Agora eu tô com o quadro Do Migital Tranquilão Também Que não é patrocinado De domingo Ao meio dia Que é um quadro pela causa né E tô começando aí também Os quadros de viagens Não sei se eu vou ter Tanto viagem Eu tô encerrando Meu canal Verão Livre E vou trazer os vídeos De lá pra cá Porque não dá pra subir Mais um canal Já tem dois canais aí Verão Livre Tá só com sete inscritos Então eu vou cancelar ele E todos os vídeos Do Verão Livre Eu vou upar aqui No anônimo de sábado né Sempre sábado a meio dia De terça-feira Tem os updates aí Do diário de bordo Da Chertigo De quinta Que é o último Que eu ainda preciso Começar a dar um foco maior São os Trop Trends Lá do Do Google né Que é até uma estratégia Pra trazer público Pro canal Público novo Aquele vídeo do Incel Mesmo que eu fiz Lá tá indo bem Quase 300 mil já né Então beleza aí galera Forte abraço Fiquem com Deus aí E mano Clica no botão Vizinho vermelho Aqui embaixo Tá escrito Se inscrever Se você não for inscrito Deixa aquele seu joinha aí Confere também O canal Brasília Aquarela Lá Toda essa terça-quinta-sábado Vídeo sobre carro antigo Carro elétrico Essas paradas aí E o Fusquinha Azeitona Tá lá estrelando agora Brasília Aquarela Tá parado Mas o Fusquinha Azeitona Tá aí nas pistas rodando Beleza Forte abraço Fiquem com Deus E até lá Se Deus quiser Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto